Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica. Vamos falar nessa aula sobre a bioenergética. Bioenergética é a energia da vida. Como o ser humano lida com os processos energéticos a fim de formar essa energia para a sua sobrevivência ou em situações especiais. Então, a bioenergética estuda tudo o que envolve a transformação, o armazenamento, produção e transferência de energia humana. Então, nós vamos falar, por exemplo, sobre os sistemas de energia, tudo o que compete, os macronutrientes relacionados a esses processos de transformação, armazenamento e produção de energia voltado ao ser humano. E para que a gente fale, então, realmente sobre bioenergética, nós precisamos ter alguns conceitos simples, pessoal, que envolvem a bioenergética, como, por exemplo, a glicolizê. Sempre que nós tivermos aqui um sufixo izi, significa uma degradação. Nós vimos no anterior, anabolismo, catabolismo, síntese e degradação, respectivamente. Então, a glicólizê, por exemplo, é a quebra de glicose. Nós temos também a glicogenólizê. Glicogenólizê, então, é a quebra do glicogênio em glicose, principalmente em glicose e um fosfato. Nesse caso, pessoal, o corpo humano, principalmente no músculo e no fígado, ele armazena glicose em forma de glicogênio, que é utilizado no nosso dia a dia, como, por exemplo, em exercício físico, para quem pratica atividade ou exercício físico. Glicogênio muscular você produz a partir da sua alimentação, basicamente. Nós temos também alguns processos de formação, de síntese, agora de anabolismo, que nós temos aí com o sufixo gênese, formação. Então, glicogênese, pessoal, é a formação de glicogênio. É o contrário de glicogenólise. E nós temos também a gliconeogênese. O que muda, então, de glicogênese para gliconeogênese? Gliconeogênese é a formação de glicogênio a partir de substratos que não são a glicose, como, por exemplo, piruvato, lactato, glicerol, aminoácidos, ou seja, o que não é glicose propriamente dito. Bom, a partir, então, dessa linha de raciocínio, pessoal, nós temos que o fornecimento de energia no corpo humano, nós temos o carboidrato, que fornece em torno de 4, 4,5 quilocalorias por grama. Nós temos a proteína, que também gira em torno de 4, 4,5 quilocalorias por grama, de uma forma bem básica, pessoal. E nós temos os lipídios, que fornecem em torno de 8 a 9 quilocalorias por grama. Então, vocês podem perceber que o lipídio é mais do que o dobro de fornecimento energético comparado ao carboidrato e proteína. Nós, então, dizemos que eles são macronutrientes e são eles que, na sua forma estrutural, possuem o fornecimento de energia. Mas, para que isso aconteça, eles precisam ser clivados, precisam ser quebrados, degradados em substratos para poder ser utilizados como fonte energética. E a questão dos sistemas de energia, pessoal, nós temos o sistema ATP-CP, que utiliza a formação de adenosina trifosfato junto com creatina fosfato, que é CP, que é um sistema rápido de fornecimento energético. Nós temos o sistema glicolítico, que utiliza a glicose como fonte energética. Nós temos o sistema glicolítico sendo acionado posteriormente ao sistema ATP-CP. E nós temos o sistema oxidativo, que utilizam muito mais energia, fornecem muito mais energia. E ainda nós utilizamos outras fontes para ser relacionado a esse sistema. É muito importante, pessoal, salientar que, apesar de existirem sistemas específicos no nosso corpo, a formação de energia, eles estão interados. Existe uma junção dos sistemas energéticos. Não existe um botão de liga e desliga. Primeiro o ATP-CP, ele desliga o ATP-CP, liga o glicolítico, desliga o glicolítico, liga o oxidativo. Não é assim que o corpo funciona. O que existe é que, dependendo da situação em que o ser humano se encontra, há uma predominância no sistema energético a ser utilizado pelo corpo humano. Isso vai depender do que o ser humano está passando no seu dia a dia. Se ele está dormindo, se ele está praticando atividade física, se ele está sob estresse, se ele está em repouso. Qual a situação que o corpo se encontra? Por isso que nós temos que lembrar que, para o fornecimento de energia, nós temos no corpo humano estocado o carboidrato em forma de glicogênio, que, para ser utilizado como energia, ele precisa ser quebrado em glicose. Os triglicerídeos, que é o armazenamento da gordura corporal, para ser utilizado, precisam ser quebrados em ácido graxo, que daí sim vai participar da beta-oxidação. E as proteínas precisam estar em forma de aminoácidos. Sempre que vocês ouvirem bioenergético, vincula-se à formação de quê, pessoal? ATP, a formação de energia. A bioenergética é para formar energia, para que o corpo respire, seja por meio da glicose, pelo ácido graxo ou pelos aminoácidos, ou até mesmo, em algumas situações, com os três ao mesmo tempo, dando fornecimento aos sistemas energéticos. O que significa ATP, pessoal? Adenosina trifosfato. Então, é uma adenina junto com três grupos fosfato e ainda temos uma ribose. A ribose é um açúcar, é um monossacarídeo, é uma pentose. Até, inclusive, aqui na imagem, vocês podem ver que tem cinco pontas. A ribose, então, ela forma, junto com os três fosfatos inorgânicos, e com a adenina, que nós temos aí, como vocês podem ver na imagem, ATP. Tanto a degradação, a síntese e a ressíntese de ATP, porque nós quebramos esse ATP para formar energia, nós formamos esse ATP para utilizar posteriormente como energia, e nós fabricamos ATP o tempo todo. Portanto, nós degradamos, sintetizamos e ressintetizamos a adenosina trifosfato. E pode ser sintetizada tanto de forma anaeróbia, sem a presença de oxigênio, ou de forma aeróbia, com a presença de oxigênio. Tudo isso vai depender da situação em que o indivíduo se encontra. Lembrem-se, bioenergética, tudo gira em torno da formação de energia. Qual é a energia? ATP, adenosina trifosfato. Pode ser de forma aeróbia ou anaeróbia. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau!